Oi pessoal, que bom ver vocês mais uma vez por aqui. Muito obrigada pela visita. E hoje vamos falar que ex-finalista do The Voice Brasil detonou o reality. Quer saber mais detalhes? Então bora para a notícia. Um dos finalistas do último The Voice Brasil, o cantor Bruno Fernandes soltou a metralhadora giratória contra o reality show musical da Globo. Ele, que foi descoberto cantando no trem, participou do podcast Teta Tete e afirmou que a atração só o prejudicou. Olha o que o Bruno disse, abre aspas. Me perguntam sempre, faria novamente o The Voice? Não, porque é um misto de emoções muito forte. Tua mente tem vários conflitos. Pelo menos nesse The Voice eu tive muitos problemas com diversas coisas. O artista, que foi o finalista pelo time Cláudia Leite, disse que o programa pagava valores muito baixos aos participantes. Ele disse isso, abre aspas. Eles dão uma ajuda de custo para você comprar roupa, mas o tamanho do bebê aqui, né? A ajuda de custo não era suficiente, então fiz muito trem para pagar minha roupa. Você que está aí assistindo e contribuiu com o meu chapéu, muito obrigado completa a ele. Bruno revelou que o valor que recebia era praticamente irrisório. Ele disse que, abre aspas. R$ 235 era ajuda de custo. Como vou comprar uma calça? Quanto custa uma calça para vocês que são magrinhos? Questionou ele ironizando. Gente, aproveita e ajuda o canal caprichando no like, vocês não fazem ideia de como isso ajuda nosso trabalho. Obrigada pessoal. Adoro vocês. E vamos continuar a matéria. Mesmo com uma agenda de shows bem razoável, neste domingo, por exemplo, ele é a atração da Feijoada do Cacique de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. O Bruno Fernandes destacou que o vagão de trem ainda é seu principal palco para complementar a renda. Ele contou que, abre aspas. Cara, eu sou muito pé no chão. Não fiquei pensando lá. Agora estou no The Voice, que se dane. Eu pensava. Estou no The Voice, mas preciso sustentar minha casa. Preciso comprar as roupas para o figurino. Não vou largar o trem no meio da competição, porque estou aparecendo na televisão. Finalizou ele. E você? Quer mais conteúdo de notícias? Acesse o link na descrição e descubra. Esse vídeo é um oferecimento da Redofine Caps. Se você quer emagrecer e não consegue, não perca mais tempo e use a Redofine Caps e emagreça de verdade e de forma saudável. Recupere sua autoestima com Redofine Caps e mude de vida. Acesse o link na descrição. Por essa eu não esperava. A gente vê eles na TV cantando e pensa. Nossa. O cara tá no The Voice. Agora tá ganhando com cachê bom só por participar e quando sair vai tá com a carreira feita. Mas essa revelação do Bruno mostra como a realidade dentro da TV pode ser bem cruel e injusta. E você? O que acha? Deixe seu comentário. Todos que comentar vão ganhar um coraçãozinho. Eu sou a Francesca e você tá no canal mais notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde mais nenhuma notícia quentinha e ajuda nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. Já já eu volto com outra notícia pra você. Um forte abraço e um beijo no coração.